Azir do velho é permaban, não tem jeito. Sim, não vai passar nunca na vida. Nasus já rodou também. Esse Nasus vai ser bem disputado na série aqui, tá bom? Vai. Acho que esse terceiro bando da T1 é esse vai, né? Essa Leblanc e essa vai aí é permaban também enquanto DK. E agora a T1, eles abandonaram o Rumble, abandonaram o Lulanc, e eles vão para essa smolders. Maldai tem que deixar aberto e disponível, normalmente uma banca de prioridade bastante alta. E também a carinha deles pegava aqui para o Lucid. Eu acho que é bem fantástico. Sim, nas cartas, mas nesses equipes realmente tiveram muito acessibilidade, não? Pode, né? Com o smolder ban, acho que ele fez pique quark existe. Ah, tem ziggs também. Ah, tem ziggs ainda. Pô, o ziggs é o melhor que é mais roubado do pet, velho? A prioridade também. Boa, a galera tá gostando desse ziggs, ele tá bem vitorioso, velho. Coitinho do velho, o maokaizinho? Legal também, legal também. Legal também. Olha, ziggs veio crescendo bastante a prioridade aí nas últimas... Ah, nos últimos dias de campeonato aí, cara. Que bizarro. A pior classe com o Lucid, o Lucid, ele dá pra jogar de vai aqui, sabia, mano? Vai contra a Malcai, é meio... é meio pássimo, padrão. Tá bom, galera. My bad. My bad, esquece tudo que eu falei. Estou bêbado, vai jogar de vai sim. Acho que... vai contra a Malcai não é realmente muito bom não, mas dá pra jogar. Vai, ziggs é forte. Cara, eu tô com a impressão de que eu tô falando assim... Pô, ziggs e não sei o que é muito forte. Pô, ziggs e não sei o que é... se ela funciona com isso aqui também. Boa. Porque esse moleque tá mais forte do que a Malcai mesmo, velho. Por isso ele não tá tão picado, velho. Pô, ziggs e Camille é roubado. Pior que esse combo aí de vai e ziggs é covarde mesmo, mano. Então, tem ziggs e Camille, tem ziggs e Lilia, tem ziggs e Hel, tem ziggs e Vai, ziggs e Aurora. Tipo assim, boneco combo com tudo, parece, velho. Talvez o Jhin seria alguém que eles pegaram, mas em vez de olhar pra você. O que foi isso? E o melago é esse, galera, que o Zeus, ele vai blindar top? Ele vai, ele vai blindar top e não vai pegar um top nojento de ruim? Iuuuuh! Tomou coragem na cara. Guys, o Zeus tomou over, cara, esse danadinho. Ele quer ganhar? Será, galera? Aparentemente. Não vai pegar um Kenny AD Carry, nada assim, do jeito não, velho. Se eu ganhar, ela tá no Worlds, acho. Mano Cachozzi falou aí, mano, tá falado. Se eu ganhar, tá no Worlds. Perfeito. Palpites pra série? Acho que é T1 e J Deus, hein? Eu acho que, inclusive, eu acredito que essa série vai ser um bom 3x2, velho. Tá com cara que vai, tipo assim, tá com cara que vai ser difícil um 3x0 aqui, hein? Vai. Quem ganhar aí e classifica pro Ward, acho que só tem um, guys. Acho que se ADK ganhar, eles não tão classificados pro Ward, não. É muito bom o Bardo aqui. Ah, Bardo tem gap, né? Mas o Bardo tem que ser bem pra jogar, né? Porque o Bardo tem uma lane meio ruim com os bonecos contra os bonecos do Metal, tem que ser muito bom de Bardo. Mas o Kero já pegou o Bardo, né? Historicamente falando. É, ele é o maníaco do Bardo, né? Ele é o maníaco do Bardo, né? O Ziggs é tão forte, o Senna sustento poderia ser um problema enorme. Então, você sabe, eu posso ver isso sendo escolhido. O MF é abandonado, o MF... Eu não duvido, não. Ele perdeu esse Bardol aí. Mas o outro é o Nila, então provavelmente vai ser o Nila Senna. Essa seria uma composição que perderá de dano, mas terá um monte de sustento. Mas tem um monte de sustento, né? Mas ele é KDPL, né? Que são as redes sociais que a gente cobre aqui, né, de manhã. É... Caralho, é Nila, foda-se sim. É... É... Geralmente é o campeão do segundo split, o segundo seed por pontos, né? Que é uma combinação do primeiro split com o segundo split. E as outras duas vagas é regional. O regional é tipo um mini playoff que eles fazem, aí quem ganhar tá dentro. É, porque essa Nila aqui foi bem específica contra o Ziggs, não? Parece ser meio ruim, né? Você sabe, o Garen... É, não parece. Não parece que é bom, não, né? Uma vez que você teoriza um OG counter, dentro do Kisante... Obviamente, o Kisante ult fica em baixo, você só ult ele volta. Mas parece que eles querem... Um AD sustento, e eu vou pôr o NAR agora. É pior que tem cara de ser Nila e Senna aqui, né? Zilean? Nila e 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 Zilean? Caralho, velho. Trabalhador. Paro de vocês. Ah, guys, tô com sono, guys. Tô com sono. Vocês acham que é fácil acordar dois dias, três da manhã? O padrão do Zilean, combinado com o Mauka... Obrigado, Coach Love. Você dá um passeio muito XP ainda, né? É, não é, mano? É, não é? O T1 tem muita fé na essa bot lane, mas... Se você é um fan de T1, você sabe, você pode olhar isso com algumas reservações... É, não é, mano? É, não é, não é? É, não é, não é? O cara falando no chat, né? É, não é? É, não é? O T1 tem que escolher o potencial para o D-Plus, que é meio que... Dois dias virados? E aí? Não. E aí, não. E aí, não. Não, e aí, não. A gente não é no time. É. E o T1 tem que ganhar um jogo no red-side. É o que eles têm que fazer. E eu acho que cada vez que eles estão no red-side, essa série... Tem que ser... Hail Mary. Tem que ser... Tem que ser... Tem que ser... Eu não paro de vocês já, velho. Puta que pariu, velho. Bem, Rodrigão. Tá tudo bem. Muito, muito poderoso. Quando eles terem vantagem do red-side, Eu acho que o D-Plus tem criado em si uma maravilha. O chat vai te apanhar nessa. Eles estão vendo que você é guerreiro. Então, galera, eu vou manter... Eu vou terminar até... LCK no mínimo, galera. No mínimo... A gente termina LCK aqui juntos. O que acontece se um time... Deito estourar o tempo e não picar nenhum campeão? Cara... Na época que eu jogava, era random, tá ligado? Mas... Tipo assim... Ele também... Também tá no Worlds? Caralho! Que formação é essa? Inclusive... O Zulão, se não me engano, já picou Avenue no campeonato. Porque... Ele esqueceu de picar o boneco. Um ticket para Gyeongju está acontecendo depois disso. Para o vencedor dessa série. E... Claro que não significa que eles vão para a Grand Finals. Mas, pelo menos, eles vão estar lá. Em... Se centralizem na Cannes? Ué, era no Toronto. E... Pior que não tá, não. É porque quando uma cana fica do lado da outra, ela não fica tipo... Full no meio assim, né? É. Aí ela vai perceber mais quando você tá fora do enquadramento. Então... Vamos ver quem vai nos juntar. É também... A cidade mais famosa de escola. É o que eu... Não tenho esse conhecimento desse Anila e Zila, não mano. Nem adianta perguntar. É um Dianna no top aqui, chat. Contra... Contra a Ziggs não faz muito sentido, né? Mas eles tão gostando bastante desse... Dessa Nila aí, né? Não. Dessa porra. Na série contra a KT eles pegaram duas vezes. Uma vez. Não lembro. É bom mudar a Dive esse boneco. É bom mudar a Dive. Para outro ataque. É bom mudar a Leona também. Geralmente... Nila se dá bem contra a Champion que tem a lane face fraca, tá? Que não é o caso dos Ziggs. É um boneco que será bem chata. Já que papo reto o cara falou, né? Os caras dão insta-lock. Então eles tem um plano, velho. Tem que ter esse plano. O time de inimigo investe tudo em que ele matou e ele reze. É um pouco, né? Um pouco de ter esse Nila na situação de lane swap. Eles inverteram provavelmente porque... Ziggs. Então, você sabe, em vez de só carregar a lane no começo, né? É realmente Ziggs. E eu acho que você sacrifica o de ouro quando você vai para lane swap. Nós sabemos que isso é uma coisa. Especialmente contra os Ziggs. O lugar vai ir rápido. Então, isso é um risco. Mas o terceiro processo para a T1 é que eles estão tentando beneficiar em termos de experiência. Você sabe, sua lane swap para voidar os níveis para o Nila, que é melee na lane bot lane. E o Daxante, que é melee na lane top lane. E espero que ele tenha mais recursos. Isso aí é normal, guys. Swapzão. O AD Carry e o top dividido XP. Isso aí, meu. No swap ali, ela tem o seu valor, né? Ela pega bastante XP XP. Ah, inclusive isso aí é um bom ponto, viu, Thay? Como tá falando muito swap, a gente não tem que levar só essa consideração a lane também não. A Nila é boa para swapar também, guys. Porque aí é o que acontece. Ela dividiu para ficar 7 vezes do Zilin, tá ligado? E pô do support. E o Zilin tentou pegar uma XPzinha ali só, né? Tentou, tentou. Mas acho que isso é algo que a gente tem que levar em consideração também. Essa questão, como tá rolando muito swap, cara. Muito swap mesmo, acho que ela pode ser um boneco bem mau. Eu não vi a última série da T1, mas os jogos que eles jogaram, teve bastante swap? Pô, a Nila? Teve, teve. Ah, então esses são os motivos. Não, esses jogos que eles jogaram ainda não teve swap. Mas tá tendo muito swap na LCK, mano. Acho que ontem a série foi 3x1. Acho que de 3x1, 3 jogos teve swap não, galera, pelo que eu me lembro bem. Até eu não pego o plate, galera, porque a torre do top é muito resistente, né? É pré 5x1. Os caras swap geralmente o AD Carry ou o Sup ou o top. Mas geralmente a parte dele pega mais XP. Bom flash do Guma, só que ele tá sem flash TP agora. Tá muito na merda. Mas os caras adoram hate o meu mic, velho. Só porque ele é podre. Pô, perca o seu mic, não é... Não, não fica zoado no Discord. É bem normal. Mas ele não é bom. Tem mics melhores. Eu gosto de você do seu mic aí, ó. Valeu, valeu, Samy, valeu, Samy. Tamo junto. Você é pica, Samy. É a voz mesmo, tá banido. É a voz mesmo, tá banido. Não é só o fato de que você tem o efeito do Jack de rodar autos. A Nila W também, enquanto ela é ativa, reduzindo o damage magic de 25%, que, sabe, quando você joga em Ziggs e Leona, que é o damage magic, a extra durabilidade faz diferença. Agora, Ziggs pode ainda te derrubar, mas em um all-in, o damage de 0,5% é muito maluco. De maluco? E um pouco. Mas não sei se tem tanto gap assim não, né, mano. Ziggão tá muito safe, mano. Tá muito bom, mano. Qual draft você prefere? Cara, eu achei... É que tipo assim... Eu não tenho conhecimento da bot lane e da T1, né. Tipo uns bem esquisitos assim, né. Nila e Zila e um moleque que a gente vê todo dia. Mas aquele top side ali em cima, aqueles três ali... Bem forte, hein, mano. Malcai e Kork geralmente ganham bastante, velho. Malcai e Kork é bem roubados. Nossa, a Lucid tirou dois flashs por tanto na vez do jogo aqui. E T1 tá passando. E isso foi meio interessante, porque o Faker viu a Lucid antes, e obviamente viu ele ir para o top side. Talvez ele esperava ele ir para o Krugs ou algo. Mas eu acho que a Nila faz. Cara, ela tem um gap closer tipo o E da Samira. Ela tem tipo um E do Jax do W. O Q dela... O Q dela não tem muito parâmetro, né. É um chicote que estraga na frente da Daniária. E a ult é tipo... Ela puxa todo mundo, tá ligado? É. É tipo... E o ult parece o ult da Diana, só que um pouquinho mais fraco, né. Isso aí. E para quem não sabe, gap closer é a magia que você... Assim... Brota na frente do cara, tá ligado? Tipo o E da Lissandra, que lá ama gap closer também. Já que o CBLOL tá preparado para esse tipo de swap do Oriente? Cara, já que o CBLOL não tem muito swap, né mano. Não. Não. O swap é forte, viado. 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 Ai, morreu, viado. Morreu, não? Não. Nossa, o Lucius... O cara matou na Ward, viado. Que isso, que humilhação, viado. Que humilhação, velho. Caralho, velho. Humilhação, louca desse. Pô, é mó triste, viado. Quando você acha que vai sair vivo assim, o cara que dá win pela Ward e te mata, velho. Caralho. O que é isso, Lucius? Ele foi cruel aqui nessa aqui. Ficou estranho aqui, guys. Comprouco, mano. Quantas vezes eu já bocejei desde as 3 da manhã, mano? Acho que umas 8 vezes não, mano. É. Tá tudo bem. É muito difícil de pressar W e levar 0 damage de qualquer coisa de qualquer coisa. É muito difícil. É estranho que eu vi, cara. É muito estranho. Muito bom, velho. Ele tirou o flash do mid, o flash do AD. O cara não pode mais contestar tanto o push. A Ward acabou de aparecer, então o Figgler está conseguindo puxar, mas depois eu deu. Eu acho que o que aconteceu aconteceu, e é isso que eu vou procurar, porque eu estava focassado sobre o Lucid poder ter de... É, o que é o Bruce? Ha! Brincadeira, é isso? cara falar isso do chefe de respeito com a gente, velho por favor guys, o Oreia deve tá tendo a neneca mais gostosa dele, vocês tem noção que até o Nicoloff tá acordado e o Bruce Fernandão, velho? bizarro, Nicoloff, chegou o Oreia, né o Oreia falou, ai Taisão, amanhã é 3 da manhã, não sei o que aí beleza, né, aí eu falei beleza, né porque ontem na planilha tava aí eu e ele, né, aí eu vi a planilha antes de dormir, aí eu vi Tais, Eric Cat eu falei, cara, o Bruce tá diferente aí, mano ele já mandou aquela mensagem pro Nicoloff falou, mano, não, não tá dando guys, 3 da manhã muito cedo não vai dar guys aqui é 3-0 DK, pô difícil, difícil ser 3-0, hein só se a T1 tiver muito churrascado, hein, mano pior que pra ser 3-0 vai ser louco de maluco, tá não, Nicoloff, se você quiser, Nicoloff eu vou te fazer uma proposta, velho se você quiser, amanhã eu faço LPL, mas hoje depois, depois dele secar eu vou ter que tirar um cochilinho, velho se você quiser, se você quiser eu faço amanhã LPL por nós, assim, velho pode me escalar amanhã, pode colocar na planilha se quiser é trabalho, é trabalho é trabalho, é isso D.O. LPL hoje, hoje tem LPL hoje tem JD, JTG contra Nip quem ganhar avança no playoff do regional pra poder classificar pro Worlds não tá no Worlds ainda, mas vai ficar caminhando mas o Zeus tá, ele tá em, na caixa, né, velho acho que ele foi de base, meu irmão ou não é amigo? acho que é porque eu também não tinha muita wave, né não vale tanta pena daivar assim, por certo risco caçante é um boneco duro de, é de, é de daivar, né, velho é chatinho, meu é muito poderoso, e porque é um item tão caro, você vai conseguir ele muito mais rápido que qualquer jungler vai completar o seu primeiro item sim eu meio que gosto definitivamente melhor do que o Leandris que nós estamos vendo de alguns de nossos Maokai tentando fazer um pouco de falta de dano de mágica de algumas dessas composições que nós temos visto vem aqui eu acho que não, mano, vamos ver geralmente eu não abro live quando eu acordo 3 da manhã, não fica muito cansado e está 10 e meia minutos no jogo e ele está indo para o Satchel Abilho e ele está indo para olhar para o defendimento, mas eu acho que é um par de pincelos e o Lucid vai poder pegar esse, não encontra o Vult Breaker o Satchel vai ser usado longe do turreto não sei se é que é isso e o Leandris que está indo para a manhã, ele está indo para a manhã e ele está sem W não, o que foi essa? e ele vai matar ele em tempo, sim nossa, está molinho ele, velho matou ele, está bom o Ziggão, 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 vai pegar o Fush Tower aqui sim, muito escrappi lá e você viu... a Leona está level 5, Ziggão está level 8 eu estou usando o Satchel para trás e, obviamente, ele está perdendo ele não poderia desengagerar o turreto de sua vida a gente não pode fazer LCK no YouTube, galera LCK só quando acabar a série da LCK é... YouTube só quando acabar a série da LCK e a gente abre o LPL e a gente abre no YouTube ele vai ser sucessivo em fazer isso um bom desengagerado lá do T1 mas, possivelmente, um pouco sobrezealous eu acho que eles estão felizes com o resultado eles conseguem o extra TP e o Flash sim, então eu acho que os recursos expostos lá são bons mas, isso mostra que... cara, Gaijo, vou confessar uma coisa aqui eu era viciado no X aqui você vai falar? cara, está esquisito mesmo, hein, mano esse... esses 3 levels do Ziggão não está... não está se pagando nada, hein, velho mano, é sério mesmo, velho é, mas tem 5 Live Drake, né mano, é... oh, Deus, pode correr, pai mas, pior que... pior que... pior que essa Lila do Honor do Honor também, não do Honor não, né do Ruma ela se paga às vezes, né, mano eu não sou grande fã de Lila, não, né eu não sou entusiasta, não mas ela se paga às vezes é... é... brincadeira não acabou, galera tem até um calma tem um calma tem um calma tem jogo ainda, tem jogo ainda tem dois par Lila pegou bastante good calma também, galera hum, hum vamos ver como que... vai ser a build dele também que eu sei que esse tempo tem um sustento do cacete agora que ele vai mudar esse jogo eu acho que quem escala mais eu acho que é a T1, hein, mano eu não conheço... como eu falei, né eu não conheço muito o skill em da Lila não, não tenho essa informação mas... o Quark e Malcai Caçante escala bem, velho nesse situações e... é... acho que é é de boa é de boa Eu acho que o dragão é muito importante, mais 5 grubs para o T1. Então, para o objetivo de primeiramente, o T1 está em uma posição muito boa agora. Vamos ver se eles podem continuar a juntar esses dragões, que realmente ajudam a mitigar a desigualdade de gold que eles têm agora. Eu estou interessado em onde está o gold, porque, obviamente, a Guma ganhou um monte de gold da T1. O problema da Nily nesse jogo é que ela está contra champions que, tipo, vocês são bem chatos, porque tem muito CC, tá ligado? Ela vai, vai apertar um botão nela e a tarinha vai tacar o E em cima, tá ligado? Se ela achar, ela vai morrer e até ela. O NAR tá magrinho. O NAR aí tá... tá par. Mas é complicado esse jogo aqui, velho. Pior que o foda do NAR é que a build dele é meio cara, né, mano? Sim. Vamos ver, hein, quase morrendo. O NAR é que a final não, esse é a semifinal da Lauer. Esse jogo aqui tá ruim pra T1 enviando. Tá bom, guys, agora eu posso cravar aqui, acabou. Acabou. Aqui tá morrendo a porra toda, agora eu posso cravar aqui, acabou. Tem jogo que não dá não, esse foi bizarro esse draftzinho aqui. Aqui no papel, né, no papel... É muito diferente o draftzinho aí. No papel, o Zillian era pra ser bom contra a Vay, né, mas... Na prática não deu muito certo, né. Na prática, o Zillian teve que lutar quando a... Quando a Vay deu Q só, né, não quando deu ult, então... Sim. ...mai... ...mai... ...majorando. ... ... E o Showmaker e Amy, vejam eles, eles estão atingindo, eles estão atingindo, eles estão atingindo, eles estão atingindo todo o tempo. Eu tive muito. O Caçante, ele viu o do A porque é contra a NAR, né? Agora ele vai fazer Jax, eu acho que esse item aí que ele tá fazendo. Aí tem um MRzinho. O Draft da DK joga sozinho? Ah, mas o da T1 tem valor também, mano. Na LPL, principalmente, o Kork e o Malkai, ele é bem vitorioso, mano. Bem forte. Bem forte. Sim. Nós vimos que a Nila realmente lutou para ganhar grandes danos nessas lutas. A sua única grande defesa de carry é o Faker, que, comparado com a sua oposição, está atrás, que vai ter que lidar com um Vial. E a coisa é, se o Vial ulta o Faker e o Faker se resse por Zilean, ele não morre, mas ele não está fazendo nenhum dano. E ele também não pode valkar, certo? Porque ele não tem muito dano na T1 para virar o dano. Por causa da Vayx, sei lá, com o Faker, por exemplo. No momento atual. Já que o Ours não tem como saber muito o Draft é da T1, mano. Ele sempre inventa um negocinho diferente, não dá pra negar, velho. É, o Kader gosta, principalmente. Ele adora, adora. Danada. Geralmente é o Zeus ou o Kader, né? Eles gostam dos moleques diferentes. Parece que o Baron é algo que eles realmente poderiam estar jogando. Mas, em vez de, não estou ainda lá. O Ocean Soul vai estar na mapa agora. E eu não sei se isso é exatamente o que o T1 estava procurando nesse jogo. Talvez algo um pouco mais pivotal, agora que eles conseguem um combo de jogo, e eu acho que o jogo de jogo seria um pouco mais bonito. Por isso que eles estão fora. Sorteio de dois ingressos que vai rolar depois da LCS, tá? Pra final. Então fiquem ligados. E... Que é um sorteio de ingresso mais um manto. Fechou? Tá fixado aí na Twitch. Fixado pelo nosso moderador Jojo Costa. Tem uma olhadinha aí. Bem legal, tá? Já que esse óculos aqui é de prata mesmo, o cara perguntou, velho. Legal. É bem resistente. O Daburá cadê? O Daburá nunca mais aparece na live, né? O Daburá só aparece quando tem os amigos dele. Que no caso não é a gente, né? Perfeito. Análise. O Daburá não curte muito nós, né? Infelizmente. Caralho, galera. Seis mil pessoas online aqui às três e cinco da manhã. Vocês gostam muito da T1, velho. Gosto. É o meu. Efeito Minervinha, né? Minervinha. Deu aquele canquezinho legal, hein? É verdade. Se o D plus pression rotate, não levaria muito para o Eamon acabar com a torre. Esse é o problema que as equipes tiveram lidando com o Ziggs. Você não precisa ser tão difícil para counter-pressure, por causa da sua viva. Mas nenhum erro, mesmo que um pouco de segundos depois da rotação, é uma estrutura que vai abaixo. Então, definitivamente preocupado. Galera, hoje quem está comandando a live é o nosso amigo Lucas Aces. Então, eu vou ficar até o final da LCK aqui. Está com um cara que vai ser quatro ou cinco jogos, hein, mano? Se a DK ganhar de 3-0, porque esse jogo aqui já foi, né? Já foi. Se a DK ganhar de 3-0, eu não vou estar esperando isso não, hein, mano? Parece que tem esse mundo muito tempo, mas agora a AP é meio absurdo. Mas se tiver esse mundo, é porque a T1 está churrascada, não? Tá. Será que esse aqui é o último ano nessa line da T1? É, né? Pô, está se desenhando um drama, não? Nessa line da T1, não? Tá. Tá. Está desenhando um draminha legal. E esse aqui é difícil, porque, por uma vez... Que vento não vai estar fazendo transmissão, não? Não sei, né, Kai? Vamos ver aí, né? Vamos ver, vamos ver. Já falei, né, galera? Começa a comentar positivamente aí para a gente nas redes sociais. Dá uma puxada no saco, né, velho? Legal. Pode mentir também. Fala, Thay, tu é gênio. O Thay sabe muito. É muito. Quando você já tem tanto de saúde, talvez seja uma quantidade de saúde em time de combate, se eles realmente conseguirem trabalhar. No final, não necessariamente fazer isso, como Kinghan. Acho que, honestamente... Talvez o início é que você procurar uma escolha... Mas ano passado, eles estavam jogando melhor, né, mano? Estavam. Bem melhor. Vou falar que eles ganharam aqui a Mundial na Arábia também, velho. Foi. Eles ganharam o Worlds, mas não é como se eles estivessem muito churrascados, assim, na LRCK. Eles só são pior que a G&G, né? A G&G é muito favorita. Mas... Agora parece que eles... Tipo assim, eles estão bem pior, né, velho? Comparado com o resto dos Chills. Comparado com a performance deles também no... No Worlds. Das Arábia. Tem que tirar a carteira de trabalho da gaveta. Mano, já falei, mano. É da minha carteira de trabalho, tá escrito lá, galera. Mas na época, o CBLOL, ele era... Ele era registrado da carteira de trabalho, né? Tá escrito lá, galera. Minha chezeira, meu. Cyber-atleta. Tem que respeitar, tá? Tem que respeitar, meu. Tem que respeitar. Um bom Cyber-atleta. E o mais... É, o mais controle que eles têm da parte do mapa também. Mas... Quando as pessoas perguntam, o que é o Cyber-atleta? Eu já falo, galera. Melhor evitar. Vai o quê? Mano, vamos dizer que é uma semifinal da Lauer. Quem ganha aqui, aí tá na final da Lauer. Que é contra a Gaeliê. Aí quem ganhar contra a Gaeliê vai pra final final. Então acho que essa é a semifinal da... É, contra a NG. Essa aqui é a semifinal da Lauer. Mano, vai trombar essa Gaeliê aí, velho. Parece que quem pegar essa Gaeliê aí tá fudindo, mano. Tô parecendo que qualquer um aqui que pegar a Gaeliê vai perder, não, mano? É, então. Mas eu acho que é muito difícil de fazer. A Gaeliê tá bem poderosa. Sim. Por causa de que você esteja consciente, a Gaeliê é o Gold King. Para o ano. Sim. Mas sim, eu acho que a Gaeliê tá lutando. Porque a Gaeliê é a única pessoa que a Gaeliê ganha, irmão. É, 3 a 1 da Gaeliê. Eu joguei uns difíceis assim, que a Gaeliê podia ganhar, mas... Time Gap, Time Gap, não tem como. Não importa, velho. Gaeliê e Gaeliê, velho. Cara, é embaçado, velho. Você tem que fazer um snap-pick com essa composição. E eu acho que isso está realmente atingindo eles agora. E é algo que... Na outra parte... É exatamente o que a Gaeliêê faz com a Gaeliêê. Até 1% não está lá na boa no jogo. Agora vocês vão conseguir virar isso aqui. Acho que não dá, mano. Acho que não dá, velho. 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 Mas se até 1 ganhar esse jogo, os caras são bem melhor que a DK, hein, mano. Porque tá... Tá tranquilo aqui pra... É pra DK, mano. Sem muitos sustos, por enquanto. Alguém sabe que... Alguém sabe que as Aloud joga? Evita a Dog. Ih, Dog. Foi pai. Criou um bastante grande. Agora procurando voltar. E aí, deveria ser um item de penetração. Uh! É fila o Lucha, velho. Quem viu o vídeo dele, velho. Quer dizer... Ele previu lá, velho. Coitou de maluco, mano. Agora, por acessar eles. E então, os Ziggs, com todo esse gold... É... Complicado aí o crime de fim de um time ver. Mano, esse jogo realmente tem desculpa. Como um monte de tristes. Cara, acho que a coisa que mudou durante todos esses anos é que... Duas coisas, né? Acho que eu fui amadurecendo mais, né? Fui ficando mais velho, né? E... Acho que o que melhorou recentemente é eu ficar mais confortável com a câmera, velho. Não gostava muito da câmera, não, velho. Não gostava muito de fazer a live assim, não ficava muito à vontade, mas... Como eu tô fazendo bastante dia aqui, tu vai... Tu vai se acostumando, né? Com a companhia. Pegando amor pela coisa. E óbvio também, né, galera. Que a companhia de vocês aqui todo dia, né? A gente já virou amigo, não? Legal. Porque... Eles não têm nenhum Liandris. E, tipo... Nós vimos os Taliyahs que usavam a construção de um item. É tudo bem? O item ainda é muito... Não virou amigo? O que é esse chat? Talvez... Você não pá, é? É, por isso que vocês são prata, né, galera? É, por isso que vocês são prata. Aí, tem um feedback aí com as pratinhas. É muito engraçado, mas... Ele ainda vai ser um pouco pior para o quê? Depois dessa. É tão engraçado ver a fase-rush da companhia com o Zillian Street. É tão zoomante, mas... Ele não é flashless. E eu acho que... Tem um feedback do Rodgers ali. Tem um Rodrigão. Achei que a gente tava namorando. Sai fora, teu louco. Oxi. Calma aí, Dougal. Calma aí, Dougal. O cara não falou nada no chat. Olha o que ele falou, mas foi. Eita. Vai tomar no cu o Honor FDP. Calma aí que já foi o Baron também, né? Estamos falando aqui. O Dalmozinho tá fazendo um Baron bem quietinho. Dalmo não compete agora, não vai morrer ninguém. Você Baron pro Baron. Não Baron por nada. Quietinho não foi, né? O Honor foi... Ele foi dar uma... Uma carinha ali no... Da Bush. Tomou um soco na cara da Vai. Aí ficou muito louco. Mano, é complicado. Esse time da T1 aqui quando tá no ritmo winner de game. A gente pede eles voltarem, né? Foda. Geraldo, Clarence. Eles tinham vai. É porque eles eram bons em voltar em game, mano. Só que agora, mano. Parece que eles já foram, não, galera. Ficou assim. Então, o complicado é que eles... Outro time que é um pouquinho melhor no nível deles, que é mais embaçado aí. Pra voltar. Olha aí esse TP. Esse aí é TP de quando foi, não, guys. E então, em vez de, eles estão voltando à midlane. Vocês sabem o que eu tô falando? Quando o time não tá mais clicando? Quando o time derreteu um pouquinho? Sim. Não é fácil, irmão. Mano, pior que eu vou falar um negócio. Não me julguem, galera. Mas esse time eles tão me lembrando a Loud. Não a gameplay, mas tipo assim... Tá ligado quando tinha um time assim... Que a galera sempre confia. Não, galera. No playoff eles vão voltar. No playoff eles vão voltar. Só que tipo assim... Não tá voltando? Entende o que eu tô falando? Mas assim... Você sempre espera que eles vão voltar, mas não tá voltando. A espera tá muito grande já, não? A galera fala, não, o playoff é diferente, o playoff é diferente. E aí chega no playoff, mano, tá esquisito assim. Você fala, mano, não é possível, mano. Tipo assim, a galera tem tanta confiança neles, tá ligado? Porque já foram campeão mundial, porque é a T1. Você pensa, mano, será que a T1 vai de caixa, mano? Vai de caixa mesmo. Aí você, tipo assim, você não quer acreditar. Mas lá no fundo você sabe que tá esquisito, né, mano? Sabe pra caralho. É comum não. Mas... Infelizmente a vida tem 10, né, mano? Não tem como um time viver só de vitórias. E a rota é necessária também. Ah, os Ziggs tem 4 itens, mas são itens baratinhos, né? Por isso que ele tá aqui na frente também. E também tá um pouquinho de longe na frente também, né? O build é um pouco diferente. Agora o Initorent vai descer. Build meio irrelevante, para ser perfeitamente honestos, senhoras e senhores. Porque o D Plus só joga a mapa tão incrível bem. E o Onum, por um ultimo desafio, joga o ulti aqui, mas o Kinghan vai descer o caminho. Eu vou estar jogando aqui, tá? Bem jogada da Dalma até agora, cara. Não deram nenhuma... Deu uma play pra T1 voltar pro game, né? Põe o cara que tá assistindo enquanto ele joga. Galera, a gente só comenta. Eu não quero ganhar uma série B25 da T1. É, segue a análise, guys. Me desculpa, guys, se eu falei a verdade. Me desculpa. E isso é tão difícil de ver o ângulo para T1. Você sabe, eles estão olhando... Como é o golizinho? 1800, 2k do Zigão na frente, hein, mano. Talvez não seja só a build barata, hein, mano. Talvez 2k tá pesando, hein, velho. Tem situações em que as equipes são um pouco... Não quer ou não consegue, evita, dogs. Evita? Evita? Evita, ó. T Plus estão tomando isso tão... Casualmente, tão tranquilo. Sim. Eles sabem que não tem nada que pode virar esse jogo fora do controle. Pô, porque eu não compartilho da opinião de que o Onir tá afundando o solo esse vídeo que não, mano. Acho que a T1, no geral, tá mal, irmão. Tendo bem sincero com o jogo. Mas o Onir tá jogando meio mal mesmo, não dá pra negar. Se ele tá, ele tá, mas... É tão simples. Eu acho que o Kingen e o Amin aprendem do seu tempo no KT. Talvez... Tendo isso, papo reto, galera. Se o Zeus trombar minha Kayle na zero hora, não sobra nem rastro, velho. Eu não queria falar a verdade, né? Mas agora que vocês levantaram a bola, eu falo, velho. Sabe quem sabe isso melhor do que ninguém? O Gold Kayle. Exatamente. Ele sabe o valor preciso de tudo no jogo, porque é o que ele está construído para fazer. É lindo. E, talvez, isso é o que eles estão utilizando aqui para jogar. Então, Kukong é um pouco mais difícil. Olha o tamanho dessa talia. Olha o tamanho desses Ziggs. E é por isso que os D-plus estão focando lá. O macro é meio que se torna a Ziggs. Põe um boneco insuportável, cara. Põe um Weaver também. Põe um Weaver também. Põe um Turret. Põe um Weaver também. Põe um Nexus. Põe um Turret. Que boneco chato. E agora é muito difícil, porque... Você sabe... O off-top era meio esquisito mesmo, velho. Não vou mentir, não. Nessa questão sobrenatural assim. É. Eu nunca vi nada lá não, velho. Eu fiquei... Morei lá durante um ano e pouco, velho. Um ano, né? Um ano só. Final já? Semi-flower... Não. Semi-final da Lauer. Nossa, confundi tudo aqui. Mas o Baron está esportando em 50 segundos. Acredita em espírito? Cara, não. Mas eu também não pago pra ver, né? O cara fala, pô, vi espírito? Eu falo, acredito. Eu falo, não. Aí o espírito vai aparecer na minha cara? Melhor não, né? Ah. Até fica a Tireca. Eu não estou convidado, mas... Vamos ver. É. Eu não estou convidado. Eu não estou convidado. Eu não estou convidado. Mas tu paga pra ver? Não pago? Eu não pago pra ver não, velho. Mas eu estou com 4,5. Tá duro. Ele está, definitivamente, sessão melhor. Mas a Nila, se ela funciona para um outro, podia ter um trabalho feito e seguramente o botão vai ficar em uma posição. Espera aqui. Nora, que play foi esse? Se eu pudesse dar um elevator, eu não fiz essa. Fletch-wood do Bow. Fletch-W do Bow. Nunca me assustou, velho. Moleque era Fletch-W, mas eu chequei, viado. Que Fletch-wood foi esse, meu Deus? Mano, Wtf. Por que? Você fez? Os caras falam, mano, tu acreditam em espírito? Eu falo, não, mas e se ele existir? É, o André, assombrando aí, qualquer empreender. Se ele existir, é melhor que ele não tenha problema comigo, né, mano? É. O André é pipoca, guys? Aqui é o filtro de pipoca do Minerva. Agora, teleporta. Ok, T1. Eles envisaram o jogo. Este vai ser o jogo de vencer ou perder a luta. Talvez o Lucid vai dar o Barron. Podem encontrar o Teamfighter? Mas o Kinghan se derrubou. Ele tenta se cruzar por lá, mas... Não vai ser um desafio. Então, o sacrifício do Nard, só para garantir que o Barron tem um soloflare. Vai para o Goodman. Ele vai voltar a luta. Mas ele continua a luta. Ele está ajudando a luta. A Amy está teleportando. Olha o covarde do GG. Olha o Digão covarde. Assim é fácil ganhar, mano. Vai para casa. Assim é fácil ganhar, covarde. Olha o Amy, cara. Cara paia, velho. Ele está ganhando o jogo. Ele está ganhando. Ele está ganhando. Ele está ganhando. Para o Barron entrar. E é inorthodoxo. Mas ele sempre ganha aquele 50. Não gostei. Não gostei. Muito covarde. O Digão. Está valendo o PDL essa porra, porra. O cara ganha o BD, velho. Está valendo o World essa porra aí, porra. Nós podemos desengagerar. Vamos lá.